Acordar sim, nada melhor também, descanso hein, mesinho do café da manhã, cozinhazinha, fogão a lenha, cozinhazinha, nosso gatinho aí passeando E aí, e a molecada lá na água já Sabiazinha cantando Piscininha na frente do quarto, privativa O molecada parece um peixe né, não sai da água Olha aí ó Mãe, deixa eu entrar na água Mãe, é rápido ó, você coloca na água, cai bolha Você me solta ar Mãe ó, você me bate na água, entra em bolha Você me solta ar, entra ar na água Entra aí, é na água